O residencial mais desejado do país chegou em um dos bairros mais tradicionais de Goiânia. Wish 211, seu alto padrão no Jardim América. More perto do melhor da cidade, com muito mais tranquilidade. E ao lado de uma das vias mais importantes da região. No Wish 211, você terá diferenciais inéditos, como nenhum outro da região, e elevando a experiência de viver em um EBM. Na área comum, cada ambiente foi pensado em detalhes, do projeto à decoração de alto padrão. Tudo com a qualidade que você sempre desejou em um residencial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na área privativa, você terá um apartamento com planta inteligente para seu maior conforto e que atende sua necessidade. Wish 211. Mais do que desejado. Incomparável. Realização EBM. Um apartamento com planta inteligente para seu maior este tempo, você terá um apartamento com plantains. puedas terá um apartamento com planta inteligente, você terá um apartamento com planta inteligente, mas hashtag-aém, mas caso-quê Jetzt ela tiveram cada vez maisόla. Durante esse projeto em EBM. Obrigado.